E cerca de 250 alunos do ensino médio e de cursos técnicos de Samambaia no entorno de Brasília tiveram uma conversa informal com o ministro do Planejamento. Tem uma cartilhazinha que é simples, é básica, inclusive com um guiazinho em que você vai anotando o dia da semana que você fez a limpeza. Levem pra casa, converse com as suas mães, seus pais. O ministro do Planejamento, Valdir Simão, explicou para os alunos sobre o ciclo de vida do mosquito e a importância de destruir possíveis criadouros. Ele incentivou os jovens a participarem da mobilização pelas redes sociais e grupos de WhatsApp. Tendo oportunidade, mande para os colegas, compartilhe com os colegas aquilo que vocês estão fazendo. Achou? Achou uma larva? Uma foto, manda para os colegas, olha, eu achei aqui em casa. É importante as pessoas estarem conscientes que o inimigo mora, não mora ao lado, não como aquele filme. O inimigo mora dentro de casa. Depois da palestra, hora de vistoriar o campus do Instituto, identificando objetos e situações que podem colocar em risco a saúde de toda a comunidade. A gente vê que não é só em terreno de lixo, em casa, na escola, em qualquer lugar você pode achar o foco da dengue. E é bom você se prevenir. Eu gostei do comprometimento do governo contra o vírus. É uma forma de incentivar a população a tomar cuidado, a se proteger contra dengue, zika e chikungunha. E é uma forma de prevenir até as crianças, porque a microcefalia, por exemplo. E é uma forma de prevenir até as crianças. ganomica, por exemplo. Então, a nossa família está na sala, não há muito tempo.